Muito boa tarde a todas e a todos, bem-vindos a este primeiro webinar de uma série que vamos desenvolver nos próximos três meses sobre a preservação de sítios web. Este ciclo nasce no âmbito de um projeto que já vão saber o que é e, portanto, esta sessão tem duas intervenções, uma primeira minha, que me chama Paulo Leitão, como estão a ver, e trabalho na Teca de Arte da Fundação Carlos Gulbenkian, e outra do Daniel Gomes, que é o responsável pelo arquivo.pt. Bom, estava eu a dizer então que esta primeira sessão de um ciclo que nós montamos nasce no âmbito de um projeto que eu brevemente, e portanto a minha intervenção nesta sessão é uma intervenção muito breve, estava a dizer que eu brevemente vou expor. Depois num dos webinars, para quem tenha curiosidade, terão mais informação sobre, com mais pormenor, o que é que fizemos até agora, e o que é que pretendemos fazer nos meses mais próximos ainda durante este ano. Portanto, eu vou partilhar convosco aqui uma pequeníssima apresentação que elaborei. Bom, como já vos disse, nós estamos no âmbito de um projeto que designámos para sempre. Um projeto de curadoria digital sobre arte contemporânea portuguesa na web. Ora bem, genericamente como é que nasce este projeto? Nasce de duas constatações, digamos assim, ou duas evidências que não são, que não foi preciso muito pensamento nem muita investigação para chegar a estas evidências. Por um lado, a existência há anos, há um conjunto significativo de anos, de um serviço nacional designado por Arquivo.pt, cujo objetivo fundamental é assegurar a preservação da web em língua portuguesa. E, por outro lado, do nosso ponto de vista Biblioteca de Arte, a constatação de que no domínio particularmente da arte portuguesa contemporânea havia cada vez mais informação a circular na web. E não só a circular, não se trata apenas de notícias que circulam sobre eventos ou sobre outras atividades, trata-se de também informação produzida para essa forma de divulgação e de forma de publicação e achámos que, no contexto de uma das nossas missões, que é um bocadinho de servir de, ou tentar servir de centro de conhecimento o mais desenvolvido possível sobre a arte, desde a contemporânea, achámos que tínhamos alguma coisa a dizer, digamos assim, devíamos olhar para estas questões de maneira a intervir no sentido de melhorar. Melhorar já vamos ver o quê e de apresentar também resultados que já vamos ver. Portanto, em síntese, digamos assim, que há aqui o encontro de duas organizações, por um lado o arquivo.pt tem como esta missão fundamental a preservação da web portuguesa e que o Daniel a seguir irá explicar-vos melhor. E por outro lado, a Fundação Carlos Gulbenkian, através deste serviço da Boteca de Arte e Arquivos, que considera que, digamos, faz parte das suas missões preocupar-se com estas questões. Digamos, este encontro de preocupações ou de interesses, teve um contexto e tem um contexto onde se pode transformar num projeto, que é o contexto do Rocio. O Rocio é uma plataforma estratégica de investigação na área das Ciências Sociais, Artes e Humanidades, que é gerida pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de de Lisboa, e para onde confluem contributos de várias instituições parceiras, de maneira, digamos, a criar o serviço de, numa primeira instância, um serviço de agregador desses mesmos conteúdos digitais, desses vários parceiros, entre os quais estamos nós, está o Arquivo Fundo do PT, está a Câmara de Lisboa, está o Teatro Nacional de Ana Maria II, a Direção-Geral do Patilónio Cultural, etc. São vários parceiros que participam nesse projeto designado por Rocio e é também dentro desse contexto que nasce este projeto para sempre. Portanto, nasce, como vos disse, o encontro destas duas instituições para atingir os seguintes objetivos, ou seja, o que é que nós queremos com este projeto? Queremos assegurar a sistematicidade da recolha de versões dos sítios web selecionados, claro que nós aqui não queremos, mesmo considerando que estamos a falar de um pequeno país e, portanto, onde a realidade tem a sua escala, que não é extraordinária, mas, mesmo assim, não nos fazia sentido, não tínhamos condições para nos abalançar a uma completa, a um completo tratamento de todo o universo. Portanto, a primeira operação é, obviamente, a operação da seleção, de acordo com os critérios que já vão ver e, portanto, o primeiro objetivo é assegurar a sistematicidade da recolha de versões dos sítios web, o que é que isto quer dizer? Como já vão perceber a seguir quando o Daniel se explicar isto com mais detalhe, o arquivo .pt recolhe, ao longo do tempo, as versões, várias versões do mesmo sítio web, ao longo dos anos, exatamente para armazenar, digamos, e para dar conta da evolução que esse sítio web tem. Depois, garantir a qualidade dessas mesmas recolhas, também já vão perceber que as recolhas podem ser feitas a diversos níveis e, portanto, necessitávamos aqui analisar essas recolhas e garantir que eram recolhas de qualidade. E, finalmente, criar um instrumento de divulgação sistematizada e estruturado dos sítios web selecionados. Portanto, um dos outputs finais é exatamente este de criarmos um instrumento que possa ser acedido e possa ser pesquisável e que tenha uma camada de informação sobre os sítios web que foram selecionados e que possa, portanto, ter esse valor acrescentado para o utilizador final. E quem é o utilizador final são, obviamente, e em primeira instância, todos os agentes desta comunidade de arte portuguesa contemporânea. Estamos a falar, obviamente, dos agentes produtores, dos artistas, como é evidente, e de todos os projetos de atividades artísticas neste âmbito, este âmbito, mas estamos a falar também de um outro conjunto alargado de agentes, galerias, investigadores e, eventualmente, até o público em geral interessado nestas questões. E, como é evidente, também os profissionais da área da informação. Ora bem, para chegarmos a estes objetivos, como é evidente, definimos aqui um conjunto de etapas que eu passo brevemente a expor e que depois, sobre estas etapas, como vos disse inicialmente, terão, num destes webinars haverá mais informação sobre o que é que concretamente nós fizemos e a que resultados específicos é que já chegámos. Portanto, uma primeira etapa foi a identificação e seleção de artistas, galerias e projetos relevantes no pandorama artístico e curatorial português contemporâneo. Depois, depois de chegarmos, digamos, depois de definirmos, ou melhor dito, depois de definirmos um conjunto inicial, enfim, que partiu do conhecimento existente nas equipas sobre a relevância destes agentes, fomos então para a web e com dois objetivos. Por um lado, identificar e analisar a participação do universo que estava selecionado à partida e alargar esse universo, porque nós, obviamente, à partida tínhamos consciência que o universo de que partimos era uma relativa, pálida representação daquilo que seria a realidade no seu todo. Uma vez identificada e caracterizada essa participação, o que é que se entende por isto? Que sítios web existem? Que páginas de Facebook existem? Que páginas de Instagram existem? Etc. Desde quando? Quais são os conteúdos principais que são publicados? Portanto, toda essa caracterização, fomos perceber deste universo a que chegámos, quais são as recolhas que o arquivo.pt já faz e perceber quais são as características dessas mesmas recolhas. Numa fase seguinte, nós estamos exatamente nas fases D, E e F, digamos assim, na fase seguinte, na fase D, o que constatámos é que se o arquivo.pt já recolhia muitos dos sites de artistas e de galerias e de projetos que nós tínhamos identificado, não obstante havia ainda um conjunto que podíamos acrescentar e havia também a necessidade de melhorar a qualidade de algumas recolhas. Já vão perceber também a seguir que a qualidade dessas recolhas depende da tecnologia, obviamente, mas depende igualmente da maneira como os sítios web são produzidos. Ou seja, a utilização de determinadas técnicas de produção e a utilização de determinada tecnologia dificulta, se não mesmo, em alguns casos, impede a recolha desta informação e a sua preservação a longo prazo. Este não é um problema, obviamente, português, é um problema geral, mas, portanto, isto significa que a melhoria da recolha tem participantes a montante e a jusante. Ou seja, de um lado, obviamente, que tínhamos que fazer aquilo que fizemos, que foi perceber qual era a qualidade existente e melhorá-la do nosso lado, enquanto serviço, mas também a ideia era que, do lado dos produtores, garantir que os sítios web são produzidos de maneira a facilitar a sua preservação a longo prazo. E é neste contexto, embora não seja só com este objetivo, que nasce este ciclo de webinars que nós montamos e que tem como objetivo, por um lado, alargar o conhecimento sobre o arquivo.pt e o seu papel fundamental na preservação e na garantia de que essa informação está disponível a longo prazo, na informação, obviamente, que circula na web. E, em segundo lugar, sensibilizar, informar e sensibilizar os produtores, sejam eles quais forem, mas particularmente esta comunidade de produtores de sítios web ou de informação para a web na área da arte portuguesa contemporânea, portanto, dizia eu, sensibilizá-los para a necessidade de adotar boas práticas que, na feitura ou na produção dos sítios web, garantam as melhores condições para essa informação poder ser preservável a longo prazo. E, finalmente, estamos a trabalhar, então, nessa etapa F, que é a de criar um modelo para a apresentação dos resultados deste projeto de forma sistemática e estruturada. Portanto, em termos globais, o projeto é este, como vêem, não é um projeto particularmente complexo, nem a última, a última, não, isto não é rocket science, digamos assim, mas é um projeto que nos parece importante no contexto nacional, até porque é dos poucos projetos que nós podemos dizer de curadoria digital, e que aponta exatamente para nós qualificá-los o acesso à informação para esta comunidade. A seguir, eu passo a palavra ao Daniel, a quem agradece também a participação nesta sessão, vos irá, então, falar, digamos, sobre o tema que aqui nos traz hoje, e que é exatamente um tema mais genérico e inicial, sobre o que é que é que é o arquivo .pt e qual é o seu papel na preservação desta informação a longo prazo. Daniel, obrigado. Obrigado, Leopoldo, por esta introdução. Estão a ver a minha apresentação em tela cheia? Sim. Ok, ótimo. Vou ajeitar aqui as janelas. Ok, então, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui a fazer esta primeira apresentação, o ciclo de webinars, e agradecer ao Paulo por esta introdução, que já me deixou aqui uma série de dicas para uma série de slides que eu vou apresentar a seguir. Portanto, o tema deste primeiro webinar é o arquivo .pt e a preservação da memória digital. O exemplo que eu costumo dar para exemplificar a importância do arquivo .pt remonta a 1715. A Gaceta de Lisboa foi a primeira jornal de impresso português e foi iniciada no século XVIII. A Gaceta de Lisboa foi suspensa em 1762 e, no entanto, 300 anos depois, se nós quisermos aceder às publicações da Gaceta de Lisboa, nós ainda conseguimos fazê-lo, basta ir à Boteca Nacional e conseguimos ver estas publicações que ainda estão acessíveis. Por analogia, O Diário Digital foi o primeiro jornal nacional exclusivamente online e foi iniciado em 1999 e teve uma vida relativamente curta e desapareceu em 2017. No entanto, apenas cerca de 20 anos depois, como é que nós acedemos às publicações do Diário Digital? Portanto, nós conseguimos aceder a publicações que foram feitas há 300 anos atrás, mas não conseguimos aceder às publicações, à memória das publicações do que aconteceu há menos de 20 anos atrás. Isto é um grande problema. E aqui levanto o tema da importância da memória digital. Porque nós cada vez mais passamos a nossa vida online, cada vez mais a informação que nós produzimos e consumimos está online, na informação em formato digital e o que a maior parte de nós não sabe é que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado um ano. Ou seja, em cada 10 conteúdos que nós vimos hoje, daqui a um ano já não vão estar acessíveis. Isto é muito complicado porque caminhamos rapidamente para uma sociedade com uma memória de peixinho dourado. Ou seja, nós não nos lembramos nada do que aconteceu há pouco tempo, No entanto, ainda conseguimos, de alguma maneira, recuperar aquilo que aconteceu há centenas de anos atrás. Portanto, neste contexto, apareceu a necessidade de criar arquivos também para a web. Ou seja, da mesma maneira que, após a invenção da imprensa, disseminou a informação em formato impresso, em formato escrito, e, nesta altura, surgiu a necessidade de criar arquivos ou bibliotecas para guardar a informação neste novo formato impresso, que passou a ser distribuído em larga escala, também surgiu a necessidade de fazer a mesma coisa para as publicações online. Portanto, a internet disseminou em larga escala a produção e consumo de conteúdos de informação em formato digital e, assim sempre, também precisamos de ter arquivos ou bibliotecas que guardam esta informação em formato digital. E esta informação inclui, naturalmente, a informação que está relacionada com arte ou que ela própria é arte, como é o caso de alguns museus que até existem de net art, em que o próprio conteúdo original, o próprio artefato artístico são conteúdos digitais e que é muito interessante preservar também. E, portanto, o que o arquivo.pt faz é preservar páginas da web para, assim, termos uma memória do digital. Então, qualquer pessoa pode pesquisar e aceder à informação preservada pelo arquivo.pt. Portanto, basta ir à arquivo.pt e, por exemplo, pesquisar textos de páginas do passado. O arquivo.pt pode ser visto como uma espécie de Google, mas para o passado. Ou seja, se nós quisermos saber uma informação sobre algo que é atual, vamos ao Google ou outro motor de busca, mas se quisermos saber uma informação do passado, de algo que já aconteceu no passado e que, provavelmente, a informação já desapareceu, já não está online, uma vez que reforço que 80% dos conteúdos mudam ou desaparecem após apenas um ano, basta ir ao arquivo.pt e escrever aqui algumas palavras e encontramos, então, páginas do passado que continham estas palavras. Temos aqui duas caixas. Temos uma caixa de pesquisa, como é típico, nos motores de busca, e temos aqui um intervalo de datas em que podemos restringir para delimitar o âmbito temporal da nossa pesquisa. Aqui, por exemplo, eu procurei por José Saramago e obtive um conjunto de resultados e clicando, por exemplo, neste resultado, no segundo resultado, neste caso, temos aqui a página da Fundação José Saramago, como ela era em 2008. Portanto, o arquivo.pt tem esta versão da página da Fundação José Saramago, em 2008, em este aspecto, e se compararmos aqui com o lado direito, é completamente diferente com a versão que está atualmente da Fundação José Saramago. Portanto, se nós formos ao Google, qual que temos é esta versão do lado direito, mas quiséssemos ver como é que era a página desta Fundação em 2008, não conseguimos aceder a esta informação através do Google, temos que ir a um outro serviço e este serviço é o arquivo.pt. Portanto, aqui do lado esquerdo, temos aqui uma barra de navegação em que nós podemos escavar as diversas versões desta página que o arquivo.pt preservou ao longo do tempo. Se estivermos a fazer uma investigação acerca de um determinado assunto, podemos também exportar esta informação em formato, por exemplo, Excel, e isto é muito interessante para alguém que esteja, por exemplo, a fazer uma leitura exaustiva acerca de um determinado tempo. Por outro lado, se não soubermos o endereço de uma determinada página, podemos simplesmente ir a esta barra do arquivo, ops, desculpem, a esta página do arquivo .pt, à página de entrada, portanto à página de pesquisa, e podemos pesquisar o histórico de um endereço. Neste caso, eu procurei por bibelarte.lubankin.pt que era o sítio web da Biblioteca de Arte, que hoje em dia a Biblioteca de Arte, descobri isto agora para esta apresentação, a página da Biblioteca de Arte está incluída no site de lubankin.pt, mas pelo menos desde 2002 até 2019, teve um sítio web autónomo e eu descobri que existia este endereço e ao carregar ou ao inserir o endereço da página da Biblioteca de Arte, tenho aqui todas as versões que o arquivo .pt recolheu a partir deste endereço. Portanto, carregando em qualquer uma destas ligações, eu vejo como é que era a página nesta data. E aqui, vendo, analisando a versão mais antiga que temos da página da Biblioteca de Arte, que data de 2 de agosto de 2002, e podemos ver que tinha aqui um aspecto bastante, como é que é dizer, bastante arcaico em relação aos sites atuais. Portanto, nota-se que mesmo a nível do web design, que também é uma forma da arte, risco de dizer, uma forma de expressão, podemos ver estas tendências que vão evoluindo também ao longo do tempo e basta olhar para aqui para ver que este não é um site cujo design seja atual, já é um site que pertence à nossa memória, à nossa memória digital da web. Já agora, reforço que estas ligações que estão nos sites são navegáveis, ou seja, nós guardamos o código das páginas, o código original, de modo a manter o artefato original da forma mais fiel possível ao que foi publicado originalmente. Portanto, nós conseguimos navegar no passado seguindo estas ligações que estão aqui nos sites arquivados e navegando no site tal como ele era no passado. Portanto, fazemos uma espécie de viagem no tempo em que vamos para trás e conseguimos navegar no site como ele era. No entanto, por vezes, quando estamos a preparar alguns trabalhos ou alguma notícia ou algum tipo de informação e queremos guardar uma imagem de um site que nós encontramos, muitas vezes fazemos um print screen de uma página. É uma função que todos os computadores têm e muitas vezes quando encontramos algo interessante fazemos print screen para depois mostrar ou para enviar para alguém o aspecto ou o conteúdo de uma determinada página web. Esta não é a melhor maneira de guardar páginas web, mas para entrar em mais detalhes acerca disto eu sugiro que se inscreva no terceiro webinar em que o Ricardo Basiva vai explicar como é que se deve arquivar páginas web, mas não obstante, portanto, o que as pessoas fazem é print screen. Mas aqui podemos ver nesta página, por exemplo, da Faculdade de Ciencias Humanas, podemos ver que ao fazer um print screen a página não está completa porque é uma página que é verticalmente longa, tem aqui uma barra, um scroll down que temos que carregar para baixo para ver a página toda e ao tirar um print screen não vemos a página toda. Então o arquivo.pt tem uma opção que está disponível aqui em cima em opções que permite guardar a página toda. Portanto, ao carregarmos nesta opção guardamos a página toda inclusive a parte que não está visível. Esta é uma função relativamente simples de implementar mas que é muito útil porque permite a alguém que está a fazer algum tipo de investigação ou levantamento guardar uma página do passado, neste caso, de forma completa e depois poder tirar excertos mais tarde excertos da página que lhe possam interessar. Portanto, temos esta função complementar à reprodução de páginas que é guardar uma página toda como imagem e esta página e esta função gera um cheiro que o utilizador descarrega para o seu computador. Depois, como o Paulo Leitão disse, muitas vezes nós não conseguimos preservar as páginas tão bem como gostaríamos. Às vezes é devido à limitação da nossa tecnologia de recolha, outras vezes é porque à data o site podia não ter toda a informação disponível e nós não conseguimos guardar, outra vez é devido propriamente à construção do site. Seja como por, muitas vezes vamos ao arquivo.pt e encontramos situações como esta que está aqui no lado esquerdo em que temos aqui um site da Cristina Guerra a Cristinaguerra.com acerca da arte contemporânea e verificamos que falta aqui uma imagem do lado esquerdo. Portanto, falta aqui uma imagem e é frustrante quando encontramos um site que possa até ser de um trabalho nosso e o site não está completo ou falta alguma imagem que podia ser muito interessante. Então, nós temos uma função que se chama computar página. Portanto, mais uma vez, vamos aqui às opções, carregamos em computar página e miraculosamente podem aparecer aqui os elementos em falta. Isto milagre não tem nada o que o arquivo.pt faz é visita outros arquivos da web como o Internet Archive e vai ver se a imagem que nós não temos no nosso arquivo está lá e se estiver vai lá buscar a imagem ou fechar em falta e trá-lo para o arquivo.pt Portanto, aparece aqui do lado direito o conteúdo a página já completa e este conteúdo neste caso que é uma imagem passa passado algum tempo a pertencer ao acervo do arquivo.pt Ou seja, isto permite que todas as pessoas colaborem de alguma forma na curaderia do arquivo.pt Portanto, se encontrarem um site que tem elementos em falta ou que de alguma maneira parece estar desformatado muitas vezes por falta de cheiros de estilos como são os CSS passa aqui o jargão técnico não custa nada e até agradecemos que carrega neste botão completar a página porque pode ser que encontremos os cheiros em falta a partir de outros arquivos da web ou até mesmo da web atual caso seja um site mais recente e assim o arquivo.pt fica mais completo e os sites também ficam mais completos. Ora, vocês podem perguntar então porque é que nós não fazemos isto para todos os sites? o problema é que este processo demora algum tempo se vocês experimentarem vão ver que demora alguns segundos portanto o arquivo.pt está a comunicar com outros arquivos da web para ver a perguntar se falta alguns elementos estão em falta na página e portanto isto é um processo que não conseguiremos aplicar de forma automática para todas as páginas primeiro porque nem todas as páginas têm falta de elementos segundo porque os outros arquivos provavelmente não aguentariam a carga ou demoraria muito tempo até nós conseguimos completar todas as páginas portanto aqui precisamos da vossa ajuda para que quando notam que uma determinada página tem elementos em falta carregam aqui no computar página e pode ser que esta página fique completa com os elementos em falta nós há cerca de dois anos lançamos pela primeira vez o serviço de pesquisa de imagens que permite também pesquisar imagens do passado portanto são imagens da web que foram publicadas em sítios web e este ano lançamos uma nova versão do serviço muito melhor que faz com que o arquivo.pt seja o maior serviço de pesquisa de imagens que existe no mundo portanto não existe nenhum arquivo da web que tem um motor de busca de imagens tão grande como o nosso e é importante que saiba que existe este serviço para que se possa tirar partido desta informação do passado desta memória digital portanto aqui um exemplo eu pesquisei por memórias desculpem pesquisei por galerias de arte encontrei aqui uma série de imagens que estão relacionadas com galerias de arte e ao clicar numa delas vejo aqui o detalhe e posso inclusivamente carregar neste botão e visitar a origem da imagem ou seja a página que inicialmente continha esta imagem isto é muito importante para percebermos o contexto em que a imagem foi publicada portanto eu inicialmente encontrei aqui uma imagem que parece ser de uma galeria de arte e que uma série de visitantes que estão a apreciar duas pinturas mas não percebo o que é que onde é que vem esta imagem então o carregado visitar vejo então que há aqui um guia um guia mais que lista galerias de arte em leiria e foi daqui que veio esta informação no entanto o arquivo.pt foca-se principalmente em conteúdos de interesse para a comunidade portuguesa e portanto ao navegarmos nas páginas a web não tem fronteiras não tem fronteiras que os países têm muitas vezes carregamos numa ligação que pode cujo conteúdo pode não estar no arquivo.pt portanto vamos imaginar um conteúdo relacionado neste caso vou apresentar um exemplo do Google Online da Alemanha e este conteúdo o site do Google Online da Alemanha em 2001 não existia no arquivo.pt nós não temos este conteúdo no entanto nós oferecemos uma função que permite pesquisar noutros arquivos ou seja o utilizador pode carregar neste botão pesquisar noutros arquivos e o nosso sistema integra inter perdão pesquisa ou inter opera com outros arquivos da web e neste caso o utilizador pode encontrar então a página do Google Online em Berlim em 2001 que está guardada no Internet Archive que é o maior arquivo da web do mundo e que está que é gerido nos Estados Unidos e é uma empresa uma organização sem fins lucrativos norte-americana para quem não conhece o Internet Archive convido-os a visitarem porque eles além de terem páginas web têm todo o tipo de arquivos digitais como jogos computador como música portanto como publicações em acesso aberto portanto eu o convido a visitarem explorarem o Internet Archive claro a seguir a minha apresentação é para não perderem aqui o melhor da festa que ainda vem a seguir então caso do então porque é que toda esta informação serve este é um caso que com o qual cada vez mais todos nós nos identificamos que é para a criação portfólio ao CV esta frase do meu melhor trabalho que um site já não existe foi uma frase que eu ouvi muitas vezes quando estava a tentar contratar um web designer há uns anos atrás o facto é que 60% dos sites desaparecem após apenas dois anos não estou a falar de uma página estou a falar do site completo desaparece apenas após dois anos ora isto faz com que no caso dos web designers que são pessoas cujo trabalho são web designers são páginas da web são websites não tenham nada para mostrar ao longo do seu currículo portanto a maior parte das pessoas dos web designers passado 20 anos podem ter 20 anos de carreira ou mais e não têm nada para mostrar por todos os sites que fizeram ou já foram remodelados ou já foram desativados e o fruto do seu trabalho não é demonstrado isto é uma grande limitação para alguém que quer mostrar portfólio ou CV no entanto algo que era uma situação de nicho das pessoas que trabalhavam nas tecnologias de informação hoje em dia é muito vulgar ou seja seja qual for a nossa área nós cada vez mais cada vez mais resultado do nosso trabalho resulta numa notícia que é publicada online ou numa apresentação que fazemos online ou num vídeo portanto a maior parte do nosso trabalho é documentado em formato digital e é disseminado online ora se nós não guardarmos estes conteúdos quando quisermos demonstrar o nosso portfólio ou o nosso CV cada vez mais se torna difícil fazê-lo sem os arquivos da web portanto o arquivo.pt ajuda imenso ajuda-nos a todos nós a demonstrar trabalhos anteriores que nós tínhamos feitos conforme como demonstradores das nossas competências e do nosso trabalho ao longo dos anos e a nível assim mais organizacional nós cada vez cada vez mais quando se lança um projeto eu diria eu risco queria dizer quase sempre quando se lança um novo projeto cria-se um website porque hoje em dia é muito barato e é muito fácil criar um website então quase sempre nos projetos uma das primeiras etapas é o lançamento de um website ora claro depois de ter um website ter ali um canal tão útil e acessível à escala mundial claro depois de termos este website o mais natural é começar a populá-lo com informação que muitas vezes está exclusivamente disponível no website nós cada vez imprimimos menos em papel cada vez trabalhamos menos em papel e portanto cada vez mais usamos computadores para produzir informação em formato digital e naturalmente que o melhor meio de publicar esta informação diretamente é colocar no website bom qual é que é o problema o problema é que um projeto por definição tem um princípio um meio e um fim e quando chega ao fim do projeto normalmente o que acaba é o financiamento quando o financiamento acaba os recursos humanos e as verbas que existiam para manter o site desaparecem normalmente mesmo que não desapareçam durante algum tempo acabam por desaparecer e os sites acabam por ser desativados passado uns anos ou uns meses ou o tempo que for muitas vezes os nossos sites perdão os nossos projetos são auditados e nós chegamos à conclusão que grande parte do resultado do investimento que foi feito no nosso projeto estava no website e temos problemas em apresentar documentação acerca do nosso projeto que foi concluído esta situação do estava tudo no site acontece muitas vezes porque nós só reparamos nisto quando o site aparece e aqui o arquivo.pt também pode ajudar a recuperar informação acerca de projetos que estavam publicados em websites apresentando aqui uns exemplos mais otimistas mais positivos para que é que podemos usar o arquivo.pt nós precisamos usar o arquivo.pt para criar viagens no tempo ou seja aqui no lado direito temos uma temos uma perdão percebi aqui uma imagem esquecida no meu ecrã uma timeline uma linha do tempo que fizemos em colaboração com o museu da presidência da república em que em colaboração com o museu da presidência da república identificámos uma série de eventos ao longo do tempo relacionados com os diversos presidentes e os utilizadores ao clicarem em qualquer um destes links são redirecionados para uma página preservada pelo arquivo.pt nesta data que documenta o que aconteceu documenta este evento ou seja se quiserem ver isto a funcionar basta ir em arquivo.pt barra presidentes e podem ver uma cronologia de eventos documentados através de páginas preservadas páginas web e estas viagens no tempo é assim que nós chamamos estas cronologias são muito fáceis de desenvolver e são muito interessantes por exemplo quando vamos celebrar efemérides de uma organização ou de um evento e é muito fácil fazer este tipo de viagens no tempo para demonstrar como uma determinada organização evoluiu ao longo do tempo e vários momentos chaves que depois os utilizadores podem clicar e ver a página web preservada na altura que documenta o evento e também temos criado memórias digitais relacionadas com a arte nós chamamos estas memórias exposições online às vezes algumas são relacionadas com 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 arte outras são relacionadas com uma comunicação social se forem arquivo.pt barra espos podem ver uma lista com todas as exposições online que nós criámos e eu destaco aqui uma delas que é a memória dos festivais de música em que basicamente nós agregámos informação preservada pelo arquivo.pt numa espécie de exposição online que podem ver aqui do lado esquerdo e nós ao clicarmos numa destes ícones podemos ver então como se vê aqui do lado direito a descrição da informação que nós temos acerca de cada um dos festivais portanto se clicarmos aqui em paredes de cora festival obtemos a página do lado direito em que temos aqui uma breve sinopse acerca da história do festival paredes de cora de 2000 até 2018 em que todos estes links que podem ver aqui apontam para páginas preservadas no arquivo.pt por exemplo temos aqui a memória do sítio web e aqui onde leem a primeira página preservada em 2000 esta ligação que diz primeira página se o utilizador carregar vai ver então a primeira página de 2000 do festival paredes de cora e depois continuando a ler diz aqui por exemplo em 2008 o arquivo.pt apresenta finalmente uma versão onde predomina os conteúdos em flash que necessitam de plugin portanto se carregámos em 2008 vemos então uma versão agora deste website em 2008 e que eu adivinho que vai ter alguns problemas de reprodução justamente porque foi utilizada uma tecnologia que não é adequada para a preservação digital que é o flash mas acerca disso falarei mais no segundo webinar e apesar de nós temos pessoas que se movimentam principalmente no mundo digital o mundo digital tem as suas limitações e nós esperamos agora nesta nova era pós-pandémica voltar às posições itinerantes do arquivo.pt que são basicamente um conjunto de cartazes que nós usamos para de certa forma dinamizar espaços existentes como por exemplo bibliotecas em que apresentamos uma série de páginas preservadas pelo arquivo.pt e que também fazemos apresentações como esta eu estou aqui a fazer hoje fazemos presenciais criamos assim eventos de modo a dinamizar estes espaços e nós convidamos também no futuro se quiserem podemos criar estas exposições nos vossos espaços nunca fizemos uma exposição destas numa galeria de arte mas poderia ser interessante de alguma maneira complementar uma galeria de arte com páginas da web nós temos um conjunto de páginas de cartazes que são generalistas mas já criámos estes cartazes dentro de uma determinada temática portanto fazer uma exposição de cartazes impressos com páginas emblemáticas dentro do contexto da arte poderia ser algo interessante e avanço aqui o desafio se alguém tiver interessado podemos um dia pensar em fazer isto em colaboração Ora eu apresento aqui uma série uma série de casos de uso que penso que são motivantes para a utilidade do arquivo com o PT e a importância de preservar a memória digital e basicamente a importância de preservar a memória digital varia portanto para cada um de nós as nossas memórias as nossas memórias digitais têm valores diferentes mas por exemplo quanto é que vale recuperar um trabalho que nós julgávamos perdido algo que nós demorámos dias meses anos a fazer resultou num conteúdo web ou num fecheio pdf que estava online e quando nós vamos tentar recuperar esta informação porque achámos que a web era um meio de comunicação ou de publicação pelo menos com características semelhantes ao papel quando descobrimos que não é de todo um meio tão persistente como ao papel é muito mais transiente muito mais efêmero quando nós perdemos esta informação e vamos ao arquivo e recuperamos esta informação qual é o valor de recuperar um trabalho perdido ou qual é o valor que tem que existe em pesquisar e aceder a informação histórica única ou à data de hoje preservar o resultado do trabalho de cada um de nós do trabalho dos nossos dias dos nossos empregos ou do nosso trabalho a nível voluntário ou individual portanto estes valores variam a percepção de valor da memória digital varia de pessoa para pessoa no entanto eu fiz aqui umas continhas que são valem o que valem são uma estimativa mas há um valor que toda a gente percebe que é o dinheiro ou seja umas pessoas dão mais valor ao dinheiro outras dão menos mas toda a gente precisa de dinheiro então vou aqui apresentar sumariamente quanto é que pode valer a memória digital preservada pelo arquivo.pt eu fiz esta estimativa há uns anos e nessa altura fui ver quanto é que custava desenvolver um website portanto a informação que eu obtive foi que o desenvolvimento portanto a programação mais o design apresentava uma média de 5600 euros por site portanto isto foi um valor de 2017 mas acreditem que há 20 anos atrás era muito mais caro há 20 anos atrás era preciso pelo menos uns quantos engenheiros informáticos para fazer um site análogo ao que hoje nós fazemos com uma dúzia de cliques mas eu citei este valor então como de 5600 euros por site já a produção de conteúdos cada vez mais assume um papel e um custo preponderante na produção de conteúdos web porque o custo agora já não é tecnologia o custo agora é produzir os conteúdos até porque os leitores das páginas web os conteúdos são cada vez mais exigentes e cada vez temos que ter melhores imagens textos mais bem escritos ter equipas de edição cada vez melhores e então aqui o valor que eu obtive foi de 68 euros para a produção de cada página ora então nós temos bastantes páginas bastantes conteúdos preservados no arquivo .pt então fui estimar quanto dinheiro é que foi investido para criar estes conteúdos que de outra maneira se teriam perdido então nós naquela data tínhamos cerca de 5600 desculpem 5,6 milhões de websites se considerarmos que cada um custou 5600 euros temos aqui cerca de 31 milhões de euros que foram investidos a desenvolver websites e na altura tínhamos cerca de 2.730 milhões de páginas estes números grandes às vezes enrolam-se na língua e somarmos por 68 euros por página temos aqui um valor de 185 mil milhões de euros que foram investidos a produzir o conteúdo preservado pelo arquivo .pt ora então temos aqui uma soma de que foram investidos 216 mil milhões de euros a produzir conteúdo que foi publicado online isto é um número grande é muito dinheiro agora se eu vos disser que isto é mais que o PIB de Portugal talvez nós tenhamos aqui uma percepção diferente da importância de preservar a memória digital ou seja nós nunca produzimos tanta informação nunca a informação esteve tão disponível e nunca se perdeu tanta informação e neste caso nunca se perdeu tanto dinheiro porque ao passo que nós quando publicávamos um livro o livro durante pelo menos alguns anos estaria disponível nós agora estamos a gastar imenso dinheiro a produzir informação que simplesmente se perde e atenção que estas estatísticas estão desatualizadas o arquivo .pt neste momento já cresceu quatro vezes portanto nós neste momento preservamos um espólio que vale pelo menos quatro vezes o PIB de Portugal portanto a memória digital é património e mesmo que vocês não retenham mais nada da minha apresentação eu só gostava que fixasse isto os websites são património e a informação publicada nos websites é valiosa não é algo que é transiente que se pode perder como se não fizesse diferença é a informação que gera as nossas sociedades atuais a memória digital é fundamental e é património e preservar a memória digital é responsabilidade de todos eu vou mostrar o que é que todos e cada um de nós pode fazer para que um website ou uma página possa ser preservado é muito fácil nós temos o arquivo .pt e portanto nós temos um formuário que está disponível no arquivo .pt barra sugerir em que vocês só têm que preencher três campos e não têm que fazer absolutamente mais nada portanto quando vocês encontram uma página ou um website que acham que merece ser preservado basta ir em arquivo .pt barra sugerir e basta colocar a página de entrada do website depois nós tratamos do resto há aqui uma questão fundamental que o Paulo Leitão falou que é é preciso primeiro identificar os conteúdos para poderem ser preservados nós não podemos preservar informação ou websites que nós nem sabemos que existem em Portugal existe esta infraestrutura de memória digital que é o arquivo .pt poucos países têm uma infraestrutura análoga agora ela funciona vocês podem experimentar agora nós precisamos da vossa ajuda porque o arquivo .pt embora possa de forma automática identificar o website sob o domínio .pt muitos sites principalmente na área das artes estão alojados noutros domínios como .com ou .net portanto o que eu vos peço é que sugiram os websites que conhecem quando são criados muito importante quando são criados ou quando vocês os descobrem não é quando estão para morrer o arquivo do web não há algo que se consiga fazer de forma imediata portanto vocês ao preencherem este formulário nós não vamos o dia a seguir conseguir recolher esta informação toda esta informação entra então depois no nosso sistema vocês sugerem um website nós passamos a conhecer este website e passado alguns meses nós vamos lá recolher a informação portanto se vocês entrarem em contato connosco a dizer que o vosso website ou o website vocês conhecem vai ser desativado para a semana é muito tarde para vocês sugerirem o website vocês sugiram os websites mal os conhecem ou mal o website é lançado até porque é muito interessante guardámos a história de um website ao longo do tempo vamos imaginar que criam agora um novo website tem poucos conteúdos mas se este website for de um projeto que ainda está ativo daqui a 20 ou 30 anos é muito engraçado ir reviver e relembrar a primeira versão do website tal como já há bocado com nostalgia vimos a primeira versão do site da Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Lumbanker portanto nós conseguimos então mal conhecemos o website começar a guardar a memória do website ao longo do tempo e vou aqui mais uma vez focar a questão das recomendações para a construção de websites que vai ser o nosso webinar de dia 27 de maio no âmbito deste ciclo de webinars se quiserem já dar uma vista de olhos nas nossas recomendações basta ir a arquivo.pt barra recomenda e poderão ver algumas sugestões muito simples atenção que em todas as recomendações são técnicas há umas que são muito simples qualquer pessoa pode implementar desde que tenha consciência de que são importantes eu vou só aqui deixar uma dica para vocês pensarem depois esta dica é reparem na quantidade de páginas da web que não tem data de publicação qual é o interesse de uma página ou de uma informação que não tem contexto temporal é impensável um documento impresso não ter data e no entanto na web nós publicamos todos os dias páginas sem data quando olhamos para trás no tempo e vimos uma página sem data como é que nós interpretamos esta informação isto não tem nada a ver com tecnologia e nós temos também aqui um novo serviço já não é tão novo já tem uns dois anos que se chama o mural do arquivo.pt Ora bem os sites têm um tempo de vida e passado algum tempo deixam de ser atualizados mas os sites que não são atualizados continuam a ser úteis continuam a ter informação útil então entramos aqui numa situação difícil e paradoxal que é por um lado não podemos apagar não podemos desligar o site porque tem informação útil por outro lado as pessoas que trabalhavam naquela website já não trabalham porque o projeto acabou e não há informação nova para pôr nem para manter a plataforma então o site fica ali num estado que politicamente correta de uma forma politicamente correta se chama autogestão e que de forma direta quer dizer que está abandonado ou seja apesar de as pessoas que geraram o site não o estarem gerindo há outras pessoas que prestam muito interesse a estes sites e essas pessoas são os criminosos informáticos ora os criminosos informáticos estão sempre permanentemente à procura de forma automática de websites abandonados porque sabem que estes sites como não estão a ser mantidos têm vulnerabilidade de segurança e podem então depois ser usados para fazer atividades criminosas como atacar outros sites ou disseminar conteúdos criminosos o que é que acontece muitas vezes as pessoas que abandonam os websites ou se esquecem deles só descobrem ou só se relembram destes websites quando têm por vezes a polícia judiciária a entrar em contato com eles e a perguntar porque é que eles estão envolvidos em atividades criminosas as pessoas não sabem e a ação normalmente na altura imediata é vou já desligar isso eu não estou envolvido em atividades criminosas e o que é que acontece a informação perde-se ou seja aquilo que não se queria que acontecesse que era perder a informação acaba por se perder da pior maneira possível e foi neste sentido que criámos o memorial do arquivo ou seja antes que um site abandonado seja atacado a partir do momento que se sabe que um site já não vai ser mais atualizado e esta é a condição essencial o site já não é mais atualizado então este site pode ser enviado para o memorial o memorial não é mais do que uma cópia exaustiva e de alta qualidade de todos os conteúdos de um website que é preservada pelo arquivo.pt e aqui o pronório interessante em relação ao funcionamento normal do arquivo.pt é que o domínio mantém-se ativo ou seja nós temos aqui do lado esquerdo uma agência para a sociedade do conhecimento que é uma agência que já não existe se sou funções em 2012 mas se vocês forem ao Google e procurarem por agência para a sociedade do conhecimento o Google devolve-se este resultado e vocês ao carregarem nesta ligação portanto vão usar o Google normal não estão a ir ao arquivo estão a usar o web normal portanto o site continua a aparecer nos motores de busca as ligações continuam a existir para este site mas quando alguém carrega nestas ligações aparece uma mensagem que é esta que vem aqui do lado esquerdo em que diz que a agência para a sociedade já não existe mas que o arquivo .pt preservou o seu conteúdo e o utilizador ao carregar ver no arquivo consegue aceder a todos os conteúdos que foram preservados a partir do site da omic.pt no entanto este site já não existe no servidor original a agência já não existe as pessoas que trabalhavam na agência já não trabalham lá mas a informação não se perdeu está preservável pesquisável e acessível no arquivo .pt mesmo que um site que uma determinada organização continue a existir e só pretenda desativar um determinado site tem poupanças enormes de custos a nível da eletricidade de recursos humanos para manter o site portanto todos os projetos que vocês possam ter que antevejam que já não vão ser atualizados apenas querem guardar a sua memória podem enviar para o memorial do arquivo e atenção que isto é uma colaboração ou seja uma vez que nós aqui fazemos uma preservação de alta qualidade nós fazemos uma recolha inicial do website e depois em colaboração com o dono do website ele vai nos ajudar para ver se está tudo como deve ser se recolhemos todas as páginas porque ninguém conhece melhor o website do que o dono do próprio website e portanto há ali um trabalho de colaboração que faz com que consigamos fazer aqui uma recolha de alta qualidade e uma preservação de alta qualidade no memorial do arquivo e nós temos também um prémio que agora é anual que é o prémio arquivo em que desafiamos a comunidade a fazer trabalhos sobre qualquer tema em que o único requisito é que se utiliza o arquivo como fonte de informação os trabalhos podem ser realizados em equipa ou em individuais para se meter basta enviar um texto de 2 mil palavras segundo o documento modelo que nós disponibilizamos e um vídeo de 3 minutos a demonstrar as mais-valias do trabalho realizado utilizando o arquivo .pt este ano já estamos em cima da data mas porque acaba para a semana dia 4 de maio mas uma vez que se trata de um trabalho de um prémio anual para o ano contamos mais uma vez mais ou menos por esta data voltar a receber as candidaturas e os prémios acho que são bastante aliciantes são 10 mil euros para o primeiro classificado 3 mil para o segundo e 3 mil perdão 3 mil para o segundo e 2 mil para o terceiro e este ano adicionalmente também temos uma menção honrosa do jornal público que é o nosso parceiro de comunicação o júri vai mudando ao longo dos anos o júri que atribui o prémio são pessoas de várias áreas e nós vamos estudando pessoas diferentes em cada um dos anos as candidaturas ao prémio arquivo.pt normalmente ou são aplicações informáticas ou estudos que foram utilizados usando as ferramentas que nós disponibilizamos e que eu apresentei anteriormente então mais ou menos metade 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 tem sido aplicações informáticas metade tem sido estudos e as áreas dividem-se principalmente entre tecnologia artes e humanidades e ciências sociais se formos ver aqui por os temas dos diversos trabalhos que nós temos recebido ao longo dos anos podemos ver que por exemplo o design já tem aqui uma fatia uma presença bastante interessante como como o tema dos dos trabalhos submetidos ao prémio portanto há aqui uma 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 vertente que mostra que já há uma série de pessoas que estão preocupadas com a memória digital neste caso do design se quiserem ver quem é que foram os vencedores das últimas três edições basta ir em arquivos.pt barra prémios e o destaque aqui que o prémio arquivos.pt conta com o patrocínio da presidência da república tem contado durante as últimas três edições e inclusive os prémios têm sido entregues durante o encontro de ciência ao mais alto nível há dois anos atrás foram entregues pelo primeiro-ministro e o ano passado teriam sido entregues pelo presidente da república em pessoa não tivesse sido a declaração do estado de emergência uns dias antes do encontro de ciência que impossibilitou a entrega em mão destes prémios portanto o arquivo.pt tem um programa de formação esta apresentação que eu fiz aqui hoje foi uma adaptação do módulo A que se chama uma nova ferramenta para pesquisar o passado nós temos o módulo B que explica como publicar informação preservável para o futuro e aqui basicamente vai ser o webinar que vai ser fazido dia 27 de maio vai ser uma adaptação deste módulo deste módulo B o módulo C não terá lugar neste ciclo de webinars porque é algo mais técnico tem a ver como é que se usam as APIs de programação para ser de forma automática ao arquivo.pt e o módulo D este sim preservação de websites faça você mesmo será apresentado no dia 1 de julho no âmbito do último webinar deste ciclo de webinars em cooperação com a biblioteca de arte da Fundação Carlos Clube Enkin e aqui vão poder aprender como é que sem custos e sem ser preciso tirar nenhum curso de informática podem fazer uma boa preservação uma preservação adequada de acordo com as normas de conteúdos online para o vosso próprio arquivo ou então para enviarem para o arquivo.pt ou para outras ferramentas porque tirar printes 15 ao imprimir não é de toda forma adequada nem fiel de preservar artefatos da web se quiserem saber mais acerca das nossas formações inclusivamente ver vídeos de sessões anteriores podem ir a arquivo.pt teve a reforma lá temos também lá slides portanto mesmo que não possam ir a um destes assistir a um destes webinars podem ver a informação acerca de webinars anteriores portanto para concluir penso que é indiscutível que a arte é património e por conseguinte a memória digital também é património portanto a memória digital da arte tem que ser preservada e todos nós podemos colaborar desafios a juntarem-se à comunidade do arquivo.pt o arquivo.pt é um serviço que já existe é um projeto que começou em 2007 infelizmente ainda nem todos os portugueses o conhecem portanto eu peço a vossa ajuda para divulgarem o arquivo.pt de modo que possa ser conhecido e utilizado por cada vez mais pessoas e se quiserem juntar-se à nossa comunidade inscrevam-se na lista de e-mail para receber as principais novidades caso não o tenham ainda feito nós enviamos apenas no máximo um e-mail por mês portanto não vamos encher a caixa do correio e é esta lista que nós usamos para entregar em primeira mão as novidades mais importantes acerca do arquivo.pt e concluo assim a minha apresentação agradeço a todos a vossa atenção espero que tenham gostado e podemos então agora passar para a parte das questões A acessibilidade para pessoas com deficiência está na legislação portuguesa desde 2007 portanto os conteúdos da administração pública devem ter em consideração a acessibilidade para pessoas com deficiência portanto nós estamos a guardar isto não há uma web especial para pessoas cegas há a web normal que deve ser acessível para pessoas com deficiência sejam cegas ou com outro tipo de deficiência e portanto nós temos guardado as páginas tal como elas são estamos neste momento a fazer um esforço muito grande para tornar as nossas interfaces de utilização mais acessíveis para pessoas com deficiência e temos feito um dos principais ou dos projetos pioneiros que fizemos de investigação sobre o arquivo .pt foi justamente na área da acessibilidade para pessoas com deficiência com o laboratório de investigação da faculdade de ciências em que se fez uma medição automática da acessibilidade da web portuguesa para pessoas com deficiência a minha apresentação foi pouco técnica mas um arquivo da web não funciona da mesma maneira que uma biblioteca convencional ou seja a informação não está catalogada por temas porque é muita informação nós fazemos aquelas exposições de forma que eu falei por exemplo das memórias dos festivais em que a informação é organizada de forma humana mas é como se fosse um demonstrador nós temos mais de 10 mil milhões de fecheiros portanto nós não temos informação agrupada por tema no entanto é possível criar de forma automática temas mas nós neste momento não temos essa função portanto pode pesquisar por temas mas usando palavras que estejam relacionadas com o tema não há maneira de chegar ao arquivo é melhor experimentar e se nós depois podemos ajudar na pesquisa teremos todo o gosto Daniel deixa-me só deixa-me só acrescentar que exatamente estes estes projetos de curadoria colaborativa como nós estamos a fazer com o arquivo.pt podem podem e devem ter essa mais-valia que é acrescentar uma camada e definir um resultado final acrescentando uma camada de informação que permite eventualmente uma classificação por temas enfim todo o domínio da da mais-valia que a descrição com intervenção humana pode ter criando como o arquivo como o Daniel já deu o exemplo que o arquivo.pt tem feito para alguns domínios digamos aquelas pequenas montras de divulgação de conteúdos uma das coisas que nós vamos fazer como resultado final é digamos assim criar uma montra para esta comunidade de digamos artistas galerias e projetos na área da arte portuguesa contemporânea e portanto por isso mesmo esperamos contribuir para criar digamos uma formas alternativas de acessibilidade à informação que o arquivo.pt preserva Sim nós somos basicamente o nós somos uma infraestrutura e o nosso desafio é justamente que seja a comunidade sejam as entidades ou mesmo os indivíduos que criem uma camada adicional como por exemplo este projeto da arte para sempre que a Boteca da Arte está a fazer mas por exemplo é um desafio que eu até lanço aqui se quisesse ou pensar nisto criar uma plataforma ou uma exposição relacionada com a administração para a infância inclusivamente isto seria um trabalho que até poderia ser candidato ao prémio e poderia ser interessante é um desafio que eu lanço este tipo de criação de mais valia sobre a informação que nós temos é algo que é muito valioso nós temos tanta informação que nós nem sabemos o que é que está lá mas precisamos da vossa ajuda para criar então mais valor agregando-a de uma forma que faça sentido para outras pessoas idealmente seria assim portanto idealmente as páginas teriam metadados associados em que descreveriam o tema mas na prática isso não acontece é uma das recomendações que nós temos é justamente que as pessoas publiquem metadados incluindo o tema incluindo o autor a data de publicação mas a realidade não é essa a realidade é que as páginas do web raramente tem os temas ou o que é que eu te digo de metadados não temos gostaríamos imenso temos uma ideia de um projeto em concreto para fazer que há uma ferramenta que se chama acho que é Wayback Medic basicamente o que faz é recorre todas as citações da wikipédia e caso a citação esteja quebrada apontam para um arquivo do web neste caso apontaria ou a equipédia portuguesa apontaria para o recurso caso ele existisse no arquivo .pt enfim genericamente o arquivo .pt na medida em que preserva recolhe e preserva os sites das câmaras municipais e se as públicas forem parte desses sites se tiverem notícias ou outros conteúdos sobre essas exposições de arte que fazem claro que esses conteúdos estão lá preservados do ponto de vista deste projeto nós não tínhamos condição para incluir todos os players digamos assim nem todos os intervenientes neste universo portanto nós concentramos naquilo que são os intervenientes sabe neste caso são os artistas as galerias e os projetos de ligados às artes porque obviamente quem está neste universo sabe que nos últimos anos há cada vez mais projetos que congregam diversas instituições de diversos indivíduos e esses projetos são considerar esses projetos para nós é importante porque exatamente se como o Daniel dizia 80% da web que é produzida hoje daqui a 5 anos não era Daniel já não era um ano daqui a um ano daqui a um ano já não está lá então esses projetos que são muitos deles de curtíssima duração então muito mais probabilidade tem de superer essa informação e são obviamente manifestações fundamentais destas novas práticas e destas novas maneiras de ver e de praticar e de interagir no contexto da arte contemporânea esta questão em relação às posições de arte que se realizam nos contextos públicos é assim o arte para sempre pode não ter focado nisto mas é é algo que qualquer pessoa pode fazer pode criar uma página no wikipédia por exemplo ou noutro sítio e fazer então este levantamento portanto é algo que pode ser colaborativamente feito por qualquer pessoa não é Paulo? sim sim claro claro com certeza com certeza eu acho que eu acho que este 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 projeto que estamos a fazer também pode ter um outro impacto interessante para a área dos dos profissionais da informação em Portugal e das instituições que é se tudo correr bem pode servir como uma espécie de prova de conceito que as pessoas depois podem utilizar e aí digamos que o limite é a imaginação de cada um não é? e os públicos para quem para quem trabalha e a maneira como os quer os quer servir mas de facto como o Daniel dizia nós temos aqui um serviço público para com dinheiros públicos não é? que tem este historial todo não é? e que portanto tem aqui um manancial extraordinário para podermos não é? criar uma infinidade de serviços de valor acrescentado para servir as mais diferentes comunidades os mais diferentes interesses e portanto a minha esperança mais pessoal é que também isto que estamos a fazer sirva como uma espécie de prova de conceito que é possível e é interessante fazer não sei dizer neste momento se esse esse site desse evento está exatamente incluído não estou a ver a lista mas digamos está dentro dos critérios que nós que nós definimos portanto a resposta é com muita probabilidade sim se não tiver agradecemos que nos envia tal essa informação que é mais rápido mas eu presumo que sim podem enviar para o contacto arroba arquivo e nós depois redirecionamos aqui dentro do nosso projeto mesmo que qualquer tipo de contributos queiram fazer dentro destes temas que estivemos aqui a falar da Mora Digital da Arte também podem entrar em contato connosco nós a só agradecemos Comecei e termino agradecendo agradecendo-vos a todos a vossa participação e convidando-vos a estar no próximo webinar que já anunciámos a 27 de maio onde a principal intervenção também será do Daniel Gomes e que exatamente versa o tema de como é que do ponto de vista dos produtores ou considerando o lado dos produtores como é que nós podemos implementar digamos diversos diversos mecanismos ou podemos construir os sites com diversas características de fácil implementação mas que garantem que nós estamos a contribuir para um melhor resultado portanto muito boa tarde a todos muito obrigado mais uma vez pela vossa participação e obrigado ao Daniel pela apresentação é um prazer obrigado tchau